O Deus que sempre se lembra Lembra-se de cada promessa da sua palavra Gostaria de pregar sobre isso Deus não se esquece de nada Ainda que pareça Mas então ele disse a Moisés Lembrei-me da minha promessa E desci para fazer cumprir o que disse Deus não esquece Ele não esquece suas maldições Nem esquece suas bênçãos Mas toda promessa que ele fez Ele cumpre Então o Senhor não lhe quererá perdoar Mas então Fomegará a ira do Senhor O seu zelo sobre o tal homem E de toda maldição escrita neste livro Não tire uma palavra dele Nem lhe acrescente uma Veja Jazerá sobre ele E o Senhor apagará O seu Apagará O seu nome de debaixo do céu Deus disse Homem, mulher, família ou uma tribo Seu nome será completamente Riscado dentre o povo Agora está certo? Quão verdadeiro A idolatria fez a mesma coisa na igreja Anos atrás E faz hoje E eu noto Observe Como o anticristo tentou fazer um antimovimento Quanto sabem que o diabo Tem como modelo E imita os santos de Deus? Que é pecado? É a coisa certa pervertida Que é uma mentira É a verdade distorcida E é adultério É o ato certo Ato legal Feito de forma errada Veja Efraim em Betel Edã E eles erigiram ídolos E estes saíram para adorar isto E aqui estamos bem na era do milênio Quase E Deus ainda se lembra desse pecado Nem contados aí foram Ei Glória Com tanta certeza quanto Ele se lembra de toda boa promessa Ele também se lembra de todo o mal Apenas recorde Quando É por isso que creio amigos Que sempre tentei Permanecer com essa palavra Não importa quão estranha ela parecesse Veja agora Ali eles não pensariam nisso então Eles não pensaram nisso então Pensaram Bem Eles se safaram Muito bem Mas aqui estão eles Aqui Nesta era do milênio Se estabelecendo Quando seus nomes e tribos Estão apagados dele Porque serviram a idolatria Que Deus amaldiçoou Ele não disse que odiava os Nicolaitas Aquela Jezabel Fique longe disso Ele não disse que feriria as filhas de Jezabel Um ferimento de morte Que é a separação eterna da sua presença Não confie nisso De maneira alguma Afaste-se disso Portanto Deus se lembra Note Porém notou ali Que eram para ser apagados Lembre-se Ele disse Debaixo dos céus Que seu nome Seria apagado Do assunto tribal Enquanto ele estivesse Debaixo dos céus Não mais haveria Todavia os gentios Nos dias do Espírito Santo Nos dias do Espírito Santo Contra isso Seu nome foi tirado Completamente do livro da vida E nunca mais poderia ter perdão Neste século Nem no futuro Está certo? Assim Aí é onde nos encontramos É onde nos encontramos